Música Antes de começar, é claro, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações para ajudar o canal a crescer mais, mais e mais e levar mais conteúdo para o maior número de pessoas em Goiás e em todo o Brasil. Bem, no vídeo de hoje, iremos abordar um pouco da cultura popular em Goiás, especialmente as crendices que giram em torno da infância. Assim, pode afirmar que várias crendices foram mantidas pelos costumes e não tinham preferência por classe social ou por qualquer outro fator. O que interessava era que o bebê era protegido dentro da barriga da mãe e também após o nascimento. A maternidade entre as mulheres negras, brancas e os índias era envolvida por diferentes valores culturais e econômicos. Porém, se assemelhavam nos cuidados, sempre com o sentido de preservar a vida da mãe e do bebê. Não se pode esquecer que a taxa de mortalidade infantil era tão elevada quanto a de natalidade. Isso originou a necessidade de uma proximidade com o sobrenatural, que se iniciava antes do nascimento da criança para que ela sobreviva. De maneira geral, as mães geravam seus filhos sem muita atenção masculina. E para resistir a tantas dificuldades, as mulheres cercavam-se das comadres e parteiras para espantar os maus espíritos e cuidar dos rebentos. A mãe era a única responsável no nascimento e sobrevivência, saúde e educação de seus filhos. Isso levava a crer que o papel exercido no lar extrapolava o de gerar filhos. Além disso, dar à luz naquela época significava correr risco de vida, caso acontecesse algum imprevisto. Durante a gravidez, a mulher se cercava de inúmeras precauções para evitar o nascimento de bebês com algum tipo de deficiência. Dentro desses costumes, podemos citar alguns. Por exemplo, a grávida não deveria comer bananas pregadas uma na outra, denominada Felipe, salvo no caso de querer gênios. Estranho. Mas tudo bem. Não permitia que nos seios da mulher grávida fosse guardado qualquer objeto, pois provocaria manchas escuras na pele do bebê. Existia também que a grávida não poderia visitar pessoas mordidas de cobra, pois a visitada poderia morrer. É uma dessas, tá? Tem mais! Caso a grávida comer papa de arroz, a criança ficava colada na pracenta, complicando o palo. Não sei se é verdade, são quem diz isso. A grávida não devia fazer sabão, pois esse não chegava ao ponto. E ainda, o que se a mulher tinha de evitar se impressionar, especialmente se impressionar com macacos, lobo, cão, aves, etc. Porque a criança poderia nascer com a fisionomia daquele animal que ela assustou. Galera, essas são só algumas novidades, tá? Curiosidades nesse momento. Com tantas lendas, ser mãe naquela época era uma loucura. Então, pergunta aí para seus pais, avós, quais as superstições existentes na época deles. Deixe seu comentário aí no vídeo, comenta lá. Até o próximo vídeo. Fui!